Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje vou fazer esta linda florzinha, flor de tecido, super fácil de fazer e simples, olha como que ela ficou linda, espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostarem, por favor, deixe aí um comentário, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Olha só, que linda! Vamos para o vídeo, vou usar este copinho aqui, ele tem 7,5 cm, vou usá-lo como molde, vou abrir o tecido, é rapidinho esta flor, sem contar que ela fica linda, vou passar aqui em volta, assim, tá vendo? E vou fazer 6, 6 círculos deste daqui, assim, depois é só recortar com a tesoura, tá bom? Depois é só recortar. Aqui vai sair uma florzinha super fácil. Espero que vocês gostem, tá? Assim, ó, 6 círculos desse. Olha, ficou assim os círculos, vou precisar de 6, tá bom? E agora é muito fácil, ó, esse daqui que tem o risco da caneta é o lado avesso, tá? Vou deixar ele pra dentro, ó, vou fazer aqui de novo. É muito fácil, tá? E muito simples também. Dobro ao meio, dobro aqui de novo, pego esta parte aqui e dobro, assim. Ó, fica assim, tá vendo? Agora eu vou pegar a linha de pipa e vou fazer assim, ó. Alinhavar, tá vendo? Vou alinhavar, vai ficar assim, ó. Vou fazer a mesma coisa com as outras. Ó, tá assim. Vou pegar, vou dobrar. Ó, dobrei. Dobro de novo. E pego esta pontinha e dobro ela aqui no meio. Fica assim. Tá, venho aqui, alinhavo. Ó, e pronto, ó. Ficou assim, vai fazer isso com todas elas. Terminei de alinhavar, tá vendo? Todo alinhavado. Agora eu vou franzir aqui. Olha que linda que já fica. Ó, vou amarrar aqui, ó, bem apertadinho. Olha só como que ficou. A florzinha aqui, florzinha mais linda. Espero que vocês tenham gostado. Ó, eu posso colocar aqui uma meia pérola costurada aqui ou colada. Tá bom? Se você quiser, você pode colocar também uma pérola, tá bom? Mas eu gostei mais da meia pérola. Olha só que bonita. Peguei aqui um círculo do próprio tecido e vou passar cola. Vou colar aqui atrás, ó. Ó, com o próprio tecido, colei aqui atrás. E agora eu vou colar a meia pérola, mas se você quiser costurar, tá bom? Você pode também. Aí eu vou pegar aqui e vou... Colar aqui. Ficou assim a florzinha? Por favor, comente dizendo o que você achou desta flor, tá bom? Flor de tecido. Até o próximo vídeo. Tchau.